Tavares de Figueiredo. Tavares de Figueiredo nasceu em 1891 e morreu em 1925. Alagoano, nascido em Maceió, aprendeu a tocar piano com sua mãe, Maria Aristéa Tavares. A mais antiga referência conhecida acerca da sua atuação no Círculo Música de Alagoas data de 1911, quando da fundação de um grêmio denominado Vila Beethoveniana, que tinha, por fim, o cultivo da arte de Beethoven, época do cinema mudo. Compôs valsas, polcas, hinos, canções, tango, machiste, sambas e marcas. Essa aqui é a música 9 e meia, é uma polca, do Tavares de Figueiredo. Inclusive é essa que o Almir Medeiros, o Antônio, fez para mim, que eu vejo ele tocando quando a gente está nas farras. Então essa música aqui é do Tavares de Figueiredo. Aí eu disse, Almir, aquela música que tu toca nas farras, que a gente está sempre... Passa aí um solo de clarinete para mim aí. Aí ele, rapaz, até meio dia eu mando. Cadê ele mandar? Aí, rapaz, eu estou organizando aqui um negócio, sei o que e tal. E aí eu brigando com ele o dia todo. Peraí, rapaz, que eu estou gravando. Aí ele mandou isso aqui. Escutem aí. É o Almir tocando... Ele está tocando aí clarinete, está tocando piano. E ele fez um arranjo dele com uns contracantos de clarinete na hora que entra o piano. Tem essa parte, né? E essa música é originalmente para piano, né? Mas aí ele fez um clarinete, porque como ele toca clarinete, eu queria que ele fizesse. Lá vai. Você percebe aí, né, Miral? Você viu aí, né? Sim, muito, muito interessante. Muito legal isso. Repare, música aqui de Alagoas que estava perdida. A gente só está querendo colocar luz nesse pessoal. E assim como tem aqui, deve ter aí muita gente. Pernambuco já é um pouco mais avançado nisso, mas deve ter muita gente aí que está no anonimato, que a família tem um baú de partituras ali, que às vezes queima, não está nem aí, aquela coisa. E a gente se preocupa muito com isso. A gente se preocupa demais com isso. Exatamente. Então a gente está nessa, né? Então o Tavares de Figueiredo foi muito importante e a gente está tentando levantar. O Almey também tem um trabalho erudito muito grande, o Tavares de Figueiredo. A gente tem também aqui Ekel Tavares, Misael Domingues, né? Que o Tavares, inclusive, tem músicas gravadas na Europa. Incrível também. A Lagoana aqui de Satuva. E o Misael Domingues é de Marechal Deodoro. E o Misael Domingues é de Marechal Deodoro.